E antes de começar as batalhas, eu vim aqui rapidinho pra dar um recado pra vocês Mas caso vocês queiram pular essa parte e ir logo pras rimas É só clicar no tempo aí que tá aparecendo na tela E vocês vão logo pras batalhas E vocês que não pularam, é rapidinho esse recado E nesse vídeo veremos as melhores rimas desse MC que vocês viram aí no título Quando ele tá sem limites, pra genialidade, pra zoeira E acabam mandando suas melhores rimas num dia muito inspirado E eu queria agradecer a vocês que fazem parte dessa família que tá crescendo cada mês mais Muito obrigado mesmo, vocês que acompanham sempre os vídeos Que deixem aquele like, se inscrevam, vocês são caras demais, muito obrigado de coração mesmo E lembrando que tem vídeo todos os dias aqui nesse canal, sem falta, às 11 horas E também nesse tema novo, espero que vocês curtem Que vai tá saindo todas as segundas, quintas-feiras e sábado Só dá uma passadinha aqui pra vocês conferirem esses vídeos novos Muito obrigado mesmo, e sem mais nenhuma fala, bora pras rimas Você fala que eu morro como um Zé Mas no verso quem disse que eu era um rei era você Pera, mano, você tá me tirando Truta tá ligado que eu já vou na calminha Ele fala que eu vou pra BH, eu só falei do estadual Eu não tô contando com o ovo no cu da galinha Fraco demais Mata o cara nesse beat, falo pra tu E mano, mano, sério, você nunca foi meu tru Eu não conto com o ovo no cu da galinha O J.I. já ouviu essa do Dudu Tô te matando cara a cara e eu falo da epiderme É claro que eu falei que cê é rei É porque eu lembrei de Rei Luiz Você pra mim é um ver Na verdade tudo só usou essa na construção Meu mano, cê tá ligado que isso aqui é faixa de casa Eu sei que ele falou do ovo, do cu da galinha Eu tava nesse dia, a folhinha tá na minha casa Aê! Oh! 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 Ok! Tá gravado aqui nesse conflito Intimista não vai passar Acabo com os kwixuzas Com o rugido de leão de juda São! Oh! 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 eurem armaduária Pra barcar a informação Falou que alguém roubado do Biden que encusão Entrou em contradição Tá aí a prova do baby chorão Oh! 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 Leão de judaia eu nem 1991 Meu mano, eu sou carcasa imperfurável Chame eleão de nemeia Aê! Aê! Cê tá vela, você não vai ganhar nesse lucrazinho, vou tá banhada Esse é o problema, por isso cê nunca vai ter o dilema Sua rima é fraca, cê até na algema Te pego na matina e te mato e sorri igual meema Sem postura, minha rima tá na algema Cê é quem? O dono da viatura Só que cê se fudeu, tô vendo isso na fala Cê se fudeu, tomei a viatura e hoje cê que vai pro porta-mala Aê, 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 aê Esse cara vai falar de viatura Por isso sua rima nunca vai à altura Por isso eu creio que sua rima não é belezura Eu sou um artista plástico, eu criei uma moldura Ele falou que nunca vai à altura Nunca vai à altura, truta, tô pela cultura Quem já insultou com a mão, você tá louco Alguém tinha que ser a base com a um se sentir no topo Aê, 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 aê Você vai perder, por isso não é um praixo Sua casa é criada, então cai fácil Sabe por quê? Pode pá Sua casa foi feita de ego É uma palha com sopro, eu vou te roubar Você é o lobo mau Eu já tinha até citado o cabal Ela me fantasma, amiria, eu sou da ZL Se o lobo me atacar, eu ganho colar de dente e casaco de pele Que acha que tem rima rara Lá sem pagar de amigo e aqui cê joga na cara E aê, maluca, eu faço freestyle Panela é Carlos Montina, quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só tô te atacando, sei que leva pro coração Aê, eu vou se ver aqui na função Você não ganha um round sem que não cumpra sua obrigação Cala a boca, cê acha que assim cê vai ter alguma conquista Cê tá vendo eu de jaleco trabalhando como cardiologista Pra levar pro coração Ô seu cuzão, eu tô batendo racionais Porque meu estilo é ser função Mas pera, pensa nessa ideia Se cê fosse cardiologista talvez tocasse o coração da plateia Cê sabe o risco é decriante Com o BPM intoclano e seu meu batimento cardíaco Eu toco no coração da plateia Mas aqui você se fode Diferente de você Que só toca nos iPod E aê, maluco, agora na improvisada Ele não manda improviso Então iPod, manga decorada Tenta iPod e eu valei Aí que você perde Sabe por que meu mano Cê fecha com proete Eu trampo todo dia Você é um nerd Por isso que eu comprei iPod Já você pra sua mãe iPod iPod pra minha mãe Isso é mentira Esse cara aqui tá cheio Sem maldade de truta Eu sou eficaz Infelizmente eu não tive um pai presente Também não tive quem dar presente No dia dos pais Nessa vez eu tenho um filho Eu tô me vencida Sinceramente essa que é a batida Eu vou te mostrando Como que agora Com certeza a mina eu acabo com essa vida Ela falou que não existe remédio pra fome Você tá ligado mano Que eu já mando a minha rima Fala como que vai ter remédio No país onde eles plantam a doença Pra depois da vacina Agora eu te mando pro cemitério Acho que você tava esperando Então agora finalmente eu tô me dando certo Espera mano eu não tive pai Não tive mãe eu tive minha filha Tive amigos eu tive rap Pode vir quebrado se sou minha família É eles são sua família Mano sem maldade você sabe que agora você já conduz Mano acho engraçado você falar isso Até porque Judas também era parente de Jesus Sem maldade mina quem é sem ideia feia Minha família também é o rap e a rua Mas se isso tá atrás Jesus eu te tiro dessa ceia Por isso meu amigo agora Tendo bem e não derrete Cê se fudeu para quem me tirar da ceia Na minha casa a gente tem banquete Por isso que você não impera É porque sabe eu posso falar Espero sim numa traição Mas quem disse que eu não vou confiar Tá isso daqui é tudo família Só tipo seu nome a mina Sabe que eu vou além Quem já escutou favela vive Hoje vai ter banquete mais e a última E talvez come bem Tipo, eu tô entendendo Sabe que agora com certeza pra é cerveja Onde tem banquete pode avisar todo mundo Que hoje eu tô servindo sua cabeça e a bandeja Sinceramente mano eu vou explanar meu amiguinho Foi pro baile comigo quase não volta sozinho Meu mano, cê sabe se é muito fraco Sinceramente contra mim você sempre sai opaco Tava carregado meu mano eu lembro que cê tava louco Nem vou explanar da mina que cê pegou na três foco Mentira, é verdade, nós não se iluda Ele não pegou ninguém Ele chegou e ela deu fuga Demorou, demorou Pra explanar as fita agora no proceder Saiu pro baile sem avisar Sua mina foi de vassoura atrás de você E aí, vai se fuder pra lá Cê quer fazer freestyle Cê quer improvisar Já quer pra falar do baile Isso mesmo sem batifaria Três coco com a sniper acertando sua lataria Mano, aê tio Eu não namoro pra ficar brecado, cê tá bobo Até porque eu namoro com ela é pra curtir em dobro Diferente de você que você é vacilão A mãe dele chegou com a espada de São Jorge na mão Batalha de você Antigamente eu era bom Hoje em dia é hype e fama Mas eu sou o todo dia pra ter a minha grana Vivo com a minha mãe que será sempre minha dama E mesmo tendo fama eu te espanco lá toda semana Lá toda semana, na moral Joguei o dedo na rima Aqui no instrumental Moda toda semana Aqui é sem desespero Você soca lá na leste quando vale o dinheiro Aí cê tá mentindo, é camarada Eu ganhei semana passada e que eu saiba eu não levei nada Eu vou te explicar Eu uso meu argumento Eu não faço por dinheiro Eu faço pelos momentos Para pelos momentos Só que eu vou no free Sinceramente, truta Eu não vou desistir Ganhei semana passada Para de ser arrombado Perder roubado na primeira fase Foi pra final bem chutado Quer falar o que? Sinceramente, eu sou fudido Se fosse pelo certo e na primeira cê também tinha perdido Sabe por quê? Só uma chance Você não perdeu roubado Dá um salve no menor sorte Eu tenho que roubado Agora aqui Cê tá ligado que eu mantei o meu confri Te chamo de professor Esse é o tete Se prepara hoje a dia que O aluno supera o mestre Então Cê fala que eu levei roubada Só que cê sabe mano Aqui na improvisada E quando Você perdeu lá de lavado Olhou pra trás Só viu a ravena Lá com a mão levantada É tipo assim É tipo assim É tipo assim Cê acha que não é da hora Chegar aqui na essência Vê o menor que tá chegando agora Fala pra mim que eu sou referência Eu gosto sim De ser reconhecido Eu quero que você ganhe Mas só se isso for merecido Entendeu? Vamos seguindo aqui nesse momento Sério mesmo O que cê quer falar do meu relacionamento? Eu e a ravena Tão compromisso O menor olhando Nós beijando Eu olho Cê não tem idade pra isso Aê A verdade é no Icrua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é no Icrua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Aê Cito o Cante duas vezes Tentando em vencer O Cante é um MC E o que eu tenho a ver Cê citou dois vezes O cara você é um retardado Ou você é fã do cara Ou você tá apaixonado Ou você tá apaixonado Não, é porque eu lembrei dele Porque por ele você foi surrado Aê Foi assim que aconteceu Não, mano É coisa feia Você sempre chora E sempre toma um pau Aqui na aldeia Um dia vai e o outro vem Eu já perdi pro Cante Assim também Como eu já ganhei também Eu perdi pro Cante Eu ganho pra depois poder vencer Eu perdi pro Cante Mas eu nunca perdi pra você Aê Aê Nunca perdi Para mim Mas vai perder a esperança Semana cê correu no terceiro E hoje é o dia da cobrança Aê 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 O Salvador é mal falso Porque ele é o amigo da alça Deixou o popa Porque tava em choque E com medo da resposta Eu tirei popa E ele foi meu papada Cê veio fazer cobrança Mas não tô devendo nada Aê É que eu vou sentir medo Enquanto cê tiver rimando E enquanto eu tiver medo Eu vou seguir avançando Mano Sinceramente o freestyle eu te demonstro Sabe que com certeza o rap agora me encontrou Cê falou que eu rimo por causa de você Isso eu demonstro Ele é igual governo Cê criou seu próprio monstro Eu tenho Sinceramente sua rimando é boa Sabe que agora com certeza tá na toa Você é minha obrigação Então pode ir pra Eu tô aposentado Cê tem que me carregar Porque cê tá nativa Sabe que eu vou te matar Ainda nem chegou quinta-feira E cê já tem desculpa pra dar E chegou no final de mais um vídeo família Muito bravo por chegar até o final Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Ficou muito bom Nas quadras a gente viu as melhores rimas desse MC Que é um MC muito bom Tem uma genialidade muito boa Criatividade pra mandar as rimas E também são MCs muito carismáticos Que geral gostam E também tô pensando em trazer MCs que quase ninguém conhece também Porque até agora a gente só vê MCs famosos MCs que tipo quase todo mundo já conhece praticamente Então eu queria trazer MCs desconhecidos E comenta aí qual MC você quer ver na próxima semana No próximo vídeo Que eu vou estar em todos os comentários E aquele comentário que tiver mais like Vai ser o MCs escolhido no próximo vídeo E também comentei o que a gente pode olhar para os próximos vídeos Qual batalha vocês querem ver Se vocês querem ver as melhores rimas mesmo Ou batalhas mais recentes Batalhas mais antigas E é isso Te espero nos próximos vídeos que estão aqui E aqui também que são vídeos novos e com certeza vão ter bastante E é isso Tchau